Certo pessoal, nessa videoaula a gente vai fazer aquelas correções nessa IDEBA do nosso site Onde a gente vai fazer a validação para quando existir a categoria e o post na URL ele mostrar a parte dos autores Se não existir ele não vai mostrar, tá? Então eu vou abrir aqui meu Google Chrome, eu já estou com a página do site aberta Essa aqui é a página de categoria que a gente também vai estar fazendo nessa videoaula, tá? Então é isso aqui que a gente tem que tirar quando não existir o post Por que? Por que o post? A gente viu nas outras videoaulas que o htassys ele manda os resultados da URL para a nossa índex A gente configura isso lá na índex como sendo o primeiro parâmetro a categoria barra o segundo parâmetro que vai ser o post Quando existir o primeiro parâmetro que é a categoria barra o segundo parâmetro que é o post A gente deixa mostrar a parte do autor Se não existir, quer dizer que vai estar ou numa página de pesquisa, ou numa página de categoria, ou numa página de contato Então não vai precisar mostrar nada de autor, né? Então vamos abrir nossos arquivos em computador Descolocar o C, arquivos de programas EasyPHP www SitePro2 E eu vou abrir aqui o meu Em includes a minha sidebar Editar com Dreamweaver Vou deixar a tela cheia aqui E é o seguinte Aqui em cima eu tenho aqui os dados do autor, né? Cadê? Ele termina aqui Eu vou fazer a validação aqui mesmo Que vai ser o seguinte Se existir No caso eu vou fazer assim Se a variável arquivo for diferente Diferente que vazio E a variável post for diferente que vazio Ele vai entrar aqui E vai envolver Essa parte do autor Se Um dos dois for vazio Quer dizer que não existe o post Ou não existe o arquivo Então ele não vai Sofrer alterações aqui Então Espera aí Vou atualizar a página aqui Na categoria esportes Então sumiu No momento em que eu clico em algum post Por exemplo aqui na sidebar Cliquei Então Os dois são São preenchidos E ele me mostra aqui Por exemplo Esse aqui No caso É porque Ele não está com aquela Com o campo de autor preenchido Mas aqui Por exemplo Esse aqui parece que está Aqui Já mostra aqui o autor O site do autor Vai para o meu site Ok? Então beleza Até aí tudo bem Eu disse também Que a gente ia fazer o que? A gente ia fazer A listagem das categorias Beleza Outra coisa que a gente vai estar fazendo Nessa videoaula É aplicando a parte das redes sociais Eu já coloquei os arquivos aqui Eu vou estar deixando também no DVD Vocês vão encontrar aqui em mídias Em scripts Eu já deixei aqui o tratamento de erro E aqueles arquivos do PDO Que a gente fez Nas outras videoaulas Eu vou estar deixando também Vou até colocar aqui logo Redes sociais Aí vocês pegam aí A gente vai estar usando Para fazer a implementação Então vamos abrir Nosso arquivo de categoria Que está em pages Deixa eu voltar aqui Está em pages Eu vou abrir Categoria.php E aqui é o seguinte A gente tem todas essas divs aqui Que ela faz a exibição De cada boxzinha dessa daqui Que representa um post Eu vou recuperar da URL A variável arquivo Que está recuperando Ou um arquivo No meu caso Contato Ou uma categoria No caso aqui Artigos Vou recuperar E vou listar Da tabela de posts Quando o campo Da categoria For o que eu recuperar Aqui em cima Então vamos fazer Essa lógica aqui agora Ou eu posso estar fazendo Até o método Para fazer isso aqui Então eu vou abrir No meu arquivo Classes Em query.class Eu vou abrir ele aqui Temos várias funções Já feitas E eu vou criar mais uma A partir dessa daqui Pode ser a partir Dessa daqui mesmo Eu vou colocar aqui Método de seleção De posts Da categoria E aqui ele vai receber A categoria só E vai ser o seguinte Where Ah não Aqui a gente vai precisar Deixar Aqui a gente vai precisar Fazer estrutural Porque eu vou usar A paginação Então não vai A gente não vai precisar De usar método aqui Então vamos lá Vou abrir Posso fechar aqui Esse arquivo de classe E eu vou fazer o seguinte Eu tenho aqui Aqui termina Postcat E ele começa aqui em cima Então todas as outras Abaixo dessa Deixa eu ver uma coisa aqui É ContentSingle Antes de fechar ContentSingle Olha só Aqui né Aqui depois tem o Paginator Então aqui Eu deixo apenas uma Que é a que a gente Vai estar listando Então vou salvar aqui E Tá aí Ok Vamos agora então Fazer o script Para buscar isso aqui No bloco de dados Depois do Aqui em cima mesmo Eu vou pegar A categoria Que tem aquele slug Né Que eu vou fazer o seguinte Variável Pegar Underline Categoria Vai ser igual BD Eu acesso o método Com Que vai conectar Depois acesso o método Prepare Select All From Categorias No caso Subcat Subcat Where Where o que? Slug For igual Ao que ele pegar Da variável Arquivo 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 Igual HTML Entities Na variável Arquivo Só pra garantir Que não vai ter XSS Injection Né Então ele pegou aqui Aqui agora Pegar Categoria Execute Fit Cat Igual Pegar Categoria Fit Aqui eu posso fazer assim PDO Fit Underline Underline Obg Que vai dando a mesma coisa De usar fit object Aqui direto Então aqui eu posso fazer assim Agora Aqui ele vai mostrar a categoria PHP echo na variável Fit Cat Vamos ver lá qual que é o campo Copiar assim Aqui minha url Home Barra home Barra mais que l Então aqui em Site pro 2 Subcat Eu tenho o campo nome É o nome da categoria Né Então Nome Ponto e vírgula Fechei o PHP Se eu acessar aqui agora Eu vou acessar artigos Então ele vai mostrar Artigos Categoria artigos Que ele tá pegando aqui Do banco de dados Ó Beleza Ok Então agora Eu vou pegar os posts Relacionados a essa categoria Que ele vai listar aqui embaixo Então PHP Fechei PHP Variável pegar Posts Igual BD Acesse o método com E o método prepare Select All From Posts Where Where Categoria For igual A variável Arquivo Order By ID Desk E o limite A gente vai colocar Pela paginação E aqui é o seguinte Não existem Não existem Posts Nesta Categoria Se não Eu abro chaves E vou envolver Toda essa div aqui Que tá contendo aquela box Que vai mostrar o post da categoria Eu vou envolver E agora eu vou preenchendo aqui Base Images Comet Aqui vai ser o seguinte Aqui Ele vai ir pra PHP Eco Variável Base Ponto e vírgula Barra Posts Barra E aqui eu vou jogar PHP Eco Na variável Linha Exibição Tá Beleza Aqui eu vou mostrar o título do post Então PHP Eco Na variável Linha Título E aqui Eu vou mostrar o Conteúdo do post Então PHP Eco Na variável Linha Conteúdo Só que aqui é o seguinte Primeiro eu vou ter que Converter em conteúdo HTML Então HTML Entity Decode Que ele vai vir do banco de dados Com o conteúdo Entidade HTML Depois de eu transformar Em HTML Real Eu vou passar a limitar Eu vou acessar aqui Query Limitar Eu vou limitar Eu vou limitar isso aqui Em 110 caracteres Porque eu tenho na minha variável Query Que eu acessei ela lá no header do site Como o header está incluído Como o header está incluído Lá no topo da página Então Eu acesso aqui Por que no topo? Isso aqui é a página de categoria Quando na index A index Trata Trata o URL Como sendo uma categoria Ele inclui esse arquivo aqui dentro Automaticamente Está incluso também O header e o footer Então eu acesso A minha variável Query aqui Tá Vamos ver se vai funcionar aqui agora Vou atualizar Olha só Esses aqui são os posts da categoria artigos Esse é o post da categoria artigos Esse é mais um post da categoria artigos E assim vai Certo? Cinco posts na categoria artigos E agora Eu tenho que mostrar Os dados desse post Né? No caso O O Quem postou A data que Que foi publicado A data que foi publicada Então aqui Eu vou ter que Novamente Aplicar Do banco de dados A Área de De data Né? Então Estrutura Vou colocar no final aqui Depois de status Vamos lá Vou colocar aqui a data Vai ser do tipo Date and time Date and time Tá? Salvar Mas aqui agora Ele vai mostrar De forma errada aqui Porque todos eles Vão estar com o padrão zero Quer ver? Visualizar Tá tudo em zero aqui Aí quando eu pegar Ele vai mostrar em zero Mas quando a gente Vai cadastrando Do painel Ele já vai mostrar Certinho aqui Tá? Então agora Vamos lá Vou abrir aqui de novo O que é que a gente já tem? Eu já tenho o conteúdo Do post E eu vou ter que recuperar O número de comentários E Quem publicou E a visualização A visualização Eu já tenho também Então PHPE Com a variável Línea Views Vamos ver se ele vai mostrar Ó Visualizações 3, 5, 0, 1 e 0 Tá? Continuando Vamos aqui agora Pegar o Usuário que cadastrou Então Eu vou selecionar Ó Variável Selecionar Autor Vai ser igual BD Com Prepare Select All From Eu posso pegar só o campo nome From Usuários Where ID For igual Abre fecha Para simples Abre fecha Para duplas Concatena duas vezes E pega da variável Línea O campo autor Então O campo autor Do banco de dados Na tabela de posts Tá se referindo ao ID Do autor que publicou o post Então eu jogo aqui No outro select Dinâmico Pegando O autor Cujo ID Foi igual Que tiveram Banco de dados Na tabela de posts Então Variável Selecionar Autor Vai executar Execute E Variável Então como ele vai fazer isso aqui Por cada linha O loop Ele vai fazendo Ele tem um post Vamos dizer Tem um post de D1 Post de D2 Post de D3 Post de D4 E assim vai Ele vai fazendo isso aqui Linha por linha Ele seleciona o primeiro Mostra Seleciona o segundo Mostra Seleciona o terceiro Mostra Seleciona o quarto Mostra É como se esse É como se esse Script se repetisse O número de vezes Que conter Conteúdo Que tiver conteúdo Relacionado ao post No banco de dados E é exatamente isso Que acontece Então Eu seleciono cada vez O usuário Que publicou aquele post Então Eu posso simplesmente Pegar aqui Fit Autor Igual Selecionar Autor Fit É Deixar só com fit Mesmo Tá E aqui Eu pego Fit Autor E jogo Aqui Coloca aqui PHP Na variável Fit Autor Nome E aqui Agora Em alguns Não vai mostrar Mas em outros Mostra Então Só mostra em um Que tá por Paulo Roberto Que no caso É porque Eu disse que Eu não coloquei Em todos Quer ver Artigos Aqui Esse aqui Tem o autor Tem Eu vou colocar Nesse aqui Coloca nesse aqui O autor Do ID1 Executar Vamos ver aqui Todos que não tem Esse aqui não tem Vou colocar aqui O autor do ID1 Executar Aqui também Não tem Olha só Autor do ID1 Executar Vamos lá Esse aqui também Autor do ID1 Executar Esse aqui também É do autor do ID1 Todas são do autor do ID1 Né? Lógico Então aqui Executar Autor do ID1 Autor do ID1 Autor do ID1 Autor do ID1 E aqui também Vamos lá Tem só umas 2 aqui Autor do ID1 Autor do ID1 E o último post Também Para o autor do ID1 Executar Então aqui agora Eu tenho que mostrar Os nomes dos autores Paulo Roberto Paulo Roberto Paulo Roberto Paulo Roberto Todos são Paulo Roberto Aqui Então aqui agora Eu vou fazer o seguinte Eu tenho que mostrar a data A data É o seguinte Que eu vou fazer Eu vou dar PHP Econ Econ Em um date Abre fecha parênteses Ponto e vírgula A função date Ela recolhe A data Que eu informar Dentro da aspa simples Aqui É No formato Que eu informar Então eu quero Dia Barra Mês Barra Y Maiúsculo Representando o ano Vírgula E eu tenho que ter Uma string De comparação Para ele transformar A string Que eu passar Em uma data real Então eu vou pegar Do banco de dados A variável linha Eu vou fazer assim Str To time To time Ele transforma Um string em tempo Str String To Para time Tempo Variável linha Data Então Como eu falei Vai mostrar tudo em zero Porque no banco de dados Está tudo em zero Porque está aqui Todos em zero Então ele bota assim 01 01 De 1970 Linha Echo Date DM Y Str To time Está certo É porque está todos em Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui No banco de dados Vou pegar Deixa eu ver aqui Um post da categoria Artigos Vou colocar Artigos Aqui Expost Conteúdo Artigo De teste Ah está na Categoria Beleza Eu vou pegar Dessa aqui Editar Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Data atual Concluído Então ele pegou A data atual Tem que mostrar lá Então a data atual Em algum desses posts Aqui Não é esse Não é esse É esse aqui É o último 12 dos 12 2011 Que é exatamente A data que eu estou gravando Nessa videoaula Então essa parte aqui Está certa Agora a gente tem que contar O número de comentários Encontrado Relacionado a esse post No banco de dados Então é o seguinte É o mesmo processo Então variável Selecionar Comentários Igual BD Com Prepare Select All From No caso eu posso selecionar Mesmo só o ID Não tem necessidade De selecionar todos os campos From Comentários Comentários Where Deixa eu ver aqui Qual que é o campo Vamos ver lá Comentários É o ID Underline Post Quando o campo ID Underline Post For igual Abre fecha Aspa simples Dentro das aspa simples Abre fecha aspa duplas E concatena duas vezes Pegando da variável Línea O campo ID Da tabela de post Então quando O ID do post For igual Ao ID do post Desse aqui E agora Eu vou executar Esse comando Então Selecionar comentários Execute Execute E eu vou Contar Então variável Contar Coment Igual Variável Selecionar Comentários Row Cont Então ele vai selecionar Da tabela comentários Quando o ID do post For igual Ao ID do post Execute E conta E agora eu vou pegar aqui Ctrl C E eu vou jogar aqui PHP Echo Na variável Contar Coment Fechei aqui E Vou atualizar Nenhum comentário Nenhum Nenhum Ah Outra coisa Selecionar From comentários O ID Underline Post For igual Ao ID do post E O status For igual No meu caso É Zero Deixa eu ver se é zero Aqui Vamos ver aqui Em comentários Eu tenho três Que já estão aprovados O status Quando o status For igual a um O zero É quando ele está É Aguardando a aprovação No caso Aqui na categoria Não vai ter nada Né Porque Nessa categoria Aqui não tem Mas eu vou acessar Aqui por exemplo Notícias Ó Em notícias Já tem esse aqui Ó Ele tem três comentários Trinta e seis visualizações Postado por Paulo Roberto E a data está bagunçada Porque os outros posts Estão todos com a data Bagunçada mesmo Né Mas aqui já está feito Então pessoal Na próxima videoaula A gente vem então Aí para fazer o que Deixa eu ver aqui Na página Aqui Ah tá A gente já pode É Aplicar Na página de posts O script De Da Do negócio Da redes sociais Que eu tinha falado Então É o seguinte Eu quero que vocês Vão Que vocês vão Aí na No seu DVD Vai na Na pasta Mídias Scripts Vai ter aí A pasta Redes sociais E aqui tem três Redes sociais Que a gente vai estar Utilizando Na página Single É É muito bom Porque ele ajuda Na divulgação Do seu conteúdo Aí você vai fazer o seguinte Ó Clica com o botão direito No Do Facebook E abrir com Adobe Dreamweaver E aqui é o seguinte Eu tenho aqui ó A chamada Que ele pede Para ser incluído Na página O texto Que vai aparecer No link Vai ser Curtir Eu vou pegar isso aqui Todo esse script Ele só requer Mesmo a URL A ser divulgada No meu caso Eu coloquei o Dose Master Mas eu vou pegar aqui ó Ctrl C Junto eu estou deixando aqui ó A página Para gerar o botão E a documentação Que está em Developers.facebook.com Barra search Facebook share Tá Então eu copio isso aqui Ctrl C Posso fechar aqui A página de categorias Depois a gente vai fazer A paginação Posso fechar a página Decide by Eu vou abrir aqui agora Em site pro O Pages E eu vou abrir O meu É Single Editar com O Dreamweaver E aqui em cima É o seguinte Vamos ver se eu encontro aqui ó E aqui eu tenho aqui ó Compartilhar Eu vou jogar dentro desse compartilhar Eu vou comentar aqui Redes Sociais Tá Eu vou jogar dentro desse compartilhar Aquele script Eu vou puxar ele pra cá também ó Tá Isso aqui vocês podem tentar Colocando em uma linha só Tá Pra economizar espaço Então isso aqui é do Facebook Ok Se eu vir aqui agora Ele vai estar mostrando Só que a gente tem que configurar No CSS Então tá aqui ó No meu caso Do Dals Master Eu tenho três curtir Tá Foi curtido três vezes Essa URL Por vir das dúvidas Eu vou curtir mais uma aqui também Então Então esse aqui vai ser Vai ser o processo Que o usuário vai fazer Quando acessar o seu site Que ele vai ter lá O curtir Tudo mais Tá encontrando Quinze imagens E já pega a imagem Que ele encontrar No seu site Pra jogar aqui ó Vou pegar qualquer uma aqui ó Vou pegar Isso aqui mesmo Compartilhar link Ele vai compartilhar No Facebook Com a imagem Que você mandou Ok Beleza Então aqui eu vou fazer o seguinte ó Eu vou jogar Esse do Facebook Numa Spam Spam Class Facebook Tá E eu vou fechar aqui Pra depois a gente tá Configurando Então Facebook Vou pegar aqui agora ó Posso fechar o do Facebook Ali em cima E eu vou pegar aqui agora Em redes sociais O do O do Twitter Abrir com Dreamweaver Eu vou deixar o do Do Orkut por último Que ele é muito grande Muito extenso Vou copiar Esse daqui E eu vou criar mais uma Spam Spam Class Twitter Coloco aqui Fecho aqui Twitter E agora eu tenho que Arrumar isso aqui também Então Três tabs Ele deixa aqui no lugar Certinho pra mim E aqui é o seguinte Ele pede o estilo do botão No meu caso eu vou deixar em compact Tem o box também Vocês podem estar colocando aí Que ele mostra a contagem Mas aqui no meu caso O meu layout eu tenho que usar Desse daqui do compact É Tweetmeme url Isso aqui É por causa que ele Que ele usa o O API do tweetmeme Tá E aí ele pede Tweetmeme url Que é a url que ele tem que twittar No caso eu vou jogar aqui A base Barra o post Né Todo o conteúdo do post E tweet source Que é um usuário Padrão pra Pra autenticação Então no meu caso Eu coloquei aqui do meu Se eu vir aqui agora Ele vai ter aqui agora Já do Twitter Do lado aqui pra mim Tá E agora o do Facebook No caso do Do Orkut Vou abrir novamente aqui Abrir com Dreamweaver Do Orkut E olha só o tamanho Que é o do Orkut Mas aqui é o seguinte Você copia todo esse script É o mesmo processo Vou criar aqui Depois de twitter Spam Class Orkut Orkut Aqui dentro Eu jogo Primeiro os scripts JS Do Três tabs aqui E eu vou precisar Também dessa spam aqui Que ela chama Uma imagem padrão Mas aqui a gente vai configurar Eu vou colocar Aqui Eu vou dar Uns tabs aqui Tá Se eu vir aqui agora Vai estar aqui também Só que A gente vai precisar De uma outra imagem aqui Eu vou buscar lá Eu vou pegar A que eu uso No Dose Master Eu vou acessar aqui Dose Master Eu vou acessar qualquer post Eu vou pegar Essa daqui E vou Copiar o URL Da imagem É esse aqui Eu vou salvar Para mim aqui Salvar Salvar a imagem como Orkut Eu vou salvar lá Em imagens Eu vou vir aqui Em descolocar o C Arquivos e programas EasyPHP www Outros SitePro2 Images Eu vou salvar aqui Como Orkut Salvar Fechei Posso fechar aqui também Eu vou chamar aqui Ele está chamando MG CRC Cadê? Aqui MG CRC Eu vou chamar aqui Em PHPEco na variável Base Barra Images Barra Orkut .png E aqui agora Ele vai estar mostrando A do Orkut Diferente Provisoriamente Eu vou deixar assim Na próxima videoaula Como essa videoaula Já está ficando extensa Na próxima videoaula Eu venho aí Para a gente configurar O CSS Para não ficar Essa bagunça Que vocês estão vendo aqui Então Forte abraço Fique com Deus E vamos que vamos